Olá pessoal, bem-vindo aqui ao Caetinho dos Livros. Eu já não filmo há algum tempo e então para hoje temos um enorme book haul, o primeiro book haul do ano. Como eu disse no meu vídeo de desafios para 2016, este ano eu quero apenas comprar 25 livros. Sendo que nesses 25 livros não conta nem livros escolares, nem livros que eu quero adquirir que não vou ler, mas é para completar coleções ou ir fazendo a coleção porque eu só costumo ler, começar uma coleção quando já tenho todos os livros. E então, isso está a acontecer, só que já está a acumular um bocadinho. Eu tenho aqui já um bom par de livros e no total, desde quando começou, já comprei 10 livros. Ou seja, estamos em praticamente abril, ainda não passou metade do ano e já comprei quase metade dos livros que posso comprar. Eu comecei o ano com 53 livros na TBR o que me interessa é que termine com menos de 53 livros na TBR mas vamos tentar fazer isso dos 25 livros. De qualquer forma, vou agora até mostrar os livros que tenho por aqui porque alguns foram à oferta outros foram enviados pela cheia de editora, outros até foram em encomendas que eu fiz do ano passado e só chegaram em janeiro. Bora lá! A faculdade, ou seja, estes dois não contam tive que comprar Voizek de Buschner que é uma que é uma peça de teatro extremamente pequenina só tem 50 páginas, penso eu e eu não faço a mim só o que é que é porque lá está a faculdade. E comprei também o livro que foi uma das minhas últimas leituras que vocês irão ver por aqui The Goal is Anxiety at the Penalty Penalty Kick de Peter Hunt que adoro esta capa e que tinha que deixar que já o li e não gostei nada duas estrelas. É que um guarda-redes que sofre de esquizofrenia na Áustria em 1970 mais ou menos é para esta época e não vos posso dizer muito mais se não seria spoiler mas o livro acompanha em que é que o guarda-redes pensa basicamente e toda a sua vida só que eu não vou alongar mas eu não gostei muito por causa disso porque está escrito de uma forma brilhante mas como está a seguir a mente do esquizofrenia digamos que o livro não está organizado da melhor forma. Já a editor enviam estes dois livros que foram dois que eu pedi para um sorteio e eu gostei tanto deles de não os ter lido fiquei tão curiosa que pedi iguais para mim sendo que é Jonas vai morrer de Edson Ataíde não faço a mim sobre que é a história e em busca dos borboletes primeiro volume que já vai na segunda edição de Margarida Pizarro que quero ler o quanto antes não sei se conseguirei em Abril mas no frio Abril será em Maio de certeza não quero aguardar este livro para o inverno porque ele tem mesmo um ar de primaverazinha os livros que comprei na abertura desde quando começou comprei ok dois destes aqui não gastei nenhum nenhum portanto apesar de ter contabilizado foi yes foi muito bom porque foram com pontos são os dois simples são Pocketbook da 1117 da editora e então Bala Santa de Luís Miguel Rocha eu não faço a mínima sobre o que é a história também eu comprei este porque nunca tinha visto um livro de Luís Miguel Rocha assim em impressão Pocket e eu não sei porque mas achei que devia de ter um livro do primeiro escritor português no top do New York Times e aborda religião e também policiais parece um bocadinho Gun Brown tipo Anjos e Demónios e achei que seria assim uma boa aquisição para ele ler no verão andar a ler este género de livros na praia mas também eu gosto de ler tudo na praia comprei Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco que eu não estava assim tão interessada neste livro para ser honesta mas acho que era aqueles livros que eu sei que mais que eu gostaria de ir a ler mesmo que não sei este ano e como encontrei esta edição tão bonitinha não pude deixar porque foi foi 7€ foi um bocadinho mais caro se eu consigo arranjar deve haver edições de Amor de Perdição por 1€ ou 2€ mas como edição era tão bonitinha para ele um Daruki Murakami eu queria o IKEA 84 há umas edições muito boas na final que vocês quiserem em inglês que é o IKEA 84 da Complete Triology por 17€ penso eu por isso é muito barato e nos livros todos sendo que 17€ custa o primeiro trazido em português mas este aqui como tinha pontos também que veio por comprar este que é o Sputnik meu amor acho que é que a Cris do Diário da Cris já leu este livro se não me estou a enganar foi ela que deu uma opinião muito boa sobre ele que custou muito e então também fiquei curiosa até porque eu quero ler todos os livros do Aruki Murakami e este livro segue um jovem professor primário que está apaixonado por sumir uma rebelde que se chama da faculdade e sumir no casamento de Niasse Mio que é uma mulher porque ele se apaixona e então vai seguir porque eu percebi estas 3 personagens tem um enredo assim dito parece muito Norwegian Mood que foi o outro que estava ali que eu li do Murakami mas não faz mal não me importa honestamente que eu gosto do Murakami claro que é as temáticas mas especialmente o estilo de escrita dele por isso não me importa que esta arte se torne assim um bocadinho que envolva os mesmos temas não me irá incomodar por último um livro que eu não tinha planeado se estou de comprar tão cedo mas foi pela edição honestamente que é The Three Musketeers Alex Alex Alexandre do Mal acho que é assim é da Canterbury Classics penso eu vou verificar Canterbury canter ai hoje estou gaga Canterbury Classics e basicamente tem um toque não vos consigo explicar e vos não faço a mim o meu color material mas tem um toque completamente diferente e está gravada frases ditas aqui na capa e aqui atrás está a sinopse e depois por dentro tem este padrão lindo é absolutamente linda e era comprei por 11 euros penso que foi 11 euros eu fiquei assim aliás eram 11 euros mas nem ficou por 11 euros portanto este como aquele comprei com pontos os dois livros devem ter me custado tipo 13 euros e mas achei uma edição tão bonita para o preço que era em termos de preço e qualidade tão barata que não pôde ficar lá livros comprados em 2016 comprei dois livros de arte eu gosto muito de ler livros de arte com ilustrações e a história de vida dos autores dos animais então dos pintores e tudo mais então comprei um de Mondrian estes dois costumam ser 3 euros 5 euros por aí e um de Dürer Dürer penso que é assim que se diz pronto este aqui comprei porque 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 é que eu comprei era este que eu queria de Mondrian mas eu acho que comprei este porque aquilo só aceitava mínimo de 5 euros por multibanco não tinha lá dinheiro e então como cada um foi 3 euros eu comprei e assim dava 6 euros e podia usar o multibanco yep tive que recorrer à luz artificial porque reparei que o vídeo estava focado demasiado escuro desculpem vou então agora passar para os livros que me foram oferecidos comprei no ano passado etc etc e por isso não contam como despesas digamos assim o meu pai ofereceu grandes ofertas que o meu pai dá Minecraft de Hitler já está a gente sabe qual é o autor são aquelas edições da visão que por acaso o papel pode não ser excelente mas para o preço que foi penso que deixou a ser 5 euros para o preço que foi tem um tamanho de letra muito bom e está dividido em duas partes a parte gráfica acho que está muito bonita também gosto muito da tombada e eu gosto de facto de estar dividido porque eu definitivamente nunca li isto tudo seguido e apesar de pronto não ser provavelmente uma capa forte nada de se lhe parece acho que até é bom porque como o livro é grande esta é só a primeira parte dá para estão a perceber? é mais fácil de se ler acho que o livro deste gene em capa dura ia ser um peso enorme e ia ser desconfortável também o manual prático do ódio o senhor não tem nome o senhor se diz para a rede é só esse o nome dele ele não pôs o primeiro nome amarelo as bolhas são amarelos as bolhas são amarelos que é numa favela em São Paulo e foi isso que me chamou a atenção logo e ofereceram-me livro porque eu interesso-me muito pelo Brasil pelas favelas e por São Paulo por último estes dois livros foram comprados mas foram em 2015 só que só chegaram em 2016 por isso já não deu para mostrar penso este não tenho a senso se aparece num outro book haul mas é o Tudo o que temos cá dentro da Daniel Sampaio eu comprei a Filipe do The Colorful Reader comprei não fizemos uma droga fizemos uma droga e eu ainda não pude ler mas é pequenininho portanto estou a contar a ler em 2016 e comprei The Minut acho que tenho muitas dificuldades este título The Miniaturist de Jessie Burton que eu preciso falar sobre a textura desta capa a textura desta capa é horrível eu sinto-me incomodada a tocar no livro eu também não me conseguia a perceber isso a textura é horrível a capa é linda não é? por dentro é absolutamente linda não é? é igual o problema é a textura da capa eu sinto que para ler vou ter que estar tipo sinto-me a segurar pelas pontas porque antes de pôr a minha palma na minha mão aqui parece mais cócegas ou incomoda se vocês tenham gostado este vai ser então o último vídeo em princípio de março em abril vai aparecer muitos mais vídeos e vai haver muitas mais casinhas para vocês porque eu tenho dado 2016 não começou assim tão bem para mim e depois eu vou explicar no outro vídeo que irá aparecer que vai ser um conversas por isso por agora deixo-vos com estes livros comentem em baixo se há ler algum destes quero ler algum destes estou interessada em comprar algum destes o que é que acho das suas edições e se este livro também me incomoda muito a tocar espero que vocês fiquem bem e até à próxima